A Polícia Militar do Paraná participou na tarde desta quinta-feira do lançamento de mais uma operação verão na costa extremo noroeste. A solenidade foi realizada na orla do rio Paraná, em Porto Rico, e contou com um grande efetivo policial. De acordo com informações da Polícia Militar, o objetivo é reforçar a estrutura e a segurança pública do litoral e também do interior do estado para a temporada 2023-2024. Um efetivo reforçado de profissionais de segurança pública devem trabalhar no policiamento e nas ações de prevenção de salvamento no litoral costa extremo noroeste. Para esta operação, também foram disponibilizadas viaturas equipadas com dispositivos inteligentes, helicópteros da Polícia Militar também estarão prestando apoio, além do efetivo que foi reforçado, como eu disse, para este ano. Na solenidade, estiveram presentes autoridades locais, autoridades regionais, o Corpo de Bombeiros também esteve presente no lançamento e este ano, como em todos os outros, conta também com os guarda-vidas civis que vão atuar nas prainhas de água doce aqui da nossa região. Este ano é esperado um número grande de banhistas, porque o governo do estado irá realizar também o Verão Maior Paraná, com uma série de ações voltadas aos veranistas e moradores dos municípios do litoral, além também de Porto Rico e São Pedro do Paraná, no noroeste. Portanto, esta operação que começou na tarde desta quinta-feira deve seguir até o mês de março do ano que vem. E é importante a gente salientar alguns cuidados que o Corpo de Bombeiros passa, principalmente para os banhistas, que vão descer para a costa extrema noroeste, neste verãozão que está se aproximando. É importante que você se atente quanto à segurança. Vai entrar no rio, entre somente em locais demarcados pelo Corpo de Bombeiros e que tenham guarda-vida civil, porque caso aconteça algum tipo de acidente, o guarda-vida civil vai poder te atender. E no caso da Polícia Militar, da Polícia Rodoviária Estadual, a principal dica é que você, motorista, respeite os limites de velocidade, utilize o cinto de segurança, para que assim nós possamos fazer um trânsito mais seguro nessa alta temporada que se aproxima aqui na região extremo noroeste. e que também tenha sido uma coisa que se aproxima aqui na região extremo noroeste. E também que a gente tenha um trabalho que se aproxima aqui na região extremo noroeste. E também que o CINF, que você, motorista, não consegue fazer um trabalho que se aproxima aqui na região extremo noroeste. O que é isso?